Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em primeiro final do ano, Djokovic encara Rubel na decisão do ATP 250 de Belgrado. O russo Andrei Rubel e o Sérvio Novak Djokovic carimbaram seus passaportes nas semifinais disputadas neste sábado, e vão decidir o título do ATP 250 de Belgrado. A decisão acontece amanhã às 9 horas, horário de Brasília. Djokovic foi o primeiro a entrar em quadra, e teve como rival o russo Karen Kashako. A vitória por dois sets a um veio de virada com parciais de 4, 6, 6, 1 e 6, 2. O tenista Sérvio, que ficou fora de vários torneios este ano, por não ter tomado a vacina contra a Covid-19, entrou em quadra em 2022 apenas para jogar em Dubai, foi eliminado nas quartas de final, e posteriormente em Monte Carlo, quando não passou das oitavas. Essas ausências chegaram a custar liderança do ranking, posição que ele voltou a recuperar. No duelo diante de Kashako, Djokovic repetiu o roteiro de suas duas performances nas quartas e oitavas do torneio. Teve um mau início, e acabou dando chance ao rival de quebrar o seu saque e sacramentar a vitória por 6, 4. A reação veio no set seguinte. Focado em quadra e com boa variação de golpes, o Sérvio venceu cinco games seguidos, e fechou a disputa em 6-1. O panorama se manteve na última parcial, com Djokovic quebrando o serviço do rival, logo no início e administrando a vitória com 6-2. O russo Andrei Rubleu confirmou o seu ingresso na final do torneio de Belgrado, com um jogo arrasador para cima do italiano Fábio Fognini. A vitória veio por 2-7 a 0 com parciais de 6-2, 6-2. Esta é a terceira final que o oitavo colocado no ranking vai disputar. Antes, em Marsella e Dubai, ele deixou a quadra com o título nas mãos.